Olá, estou aqui com um projeto antigo, mas muito interessante, que pode ser de grande interesse para os nossos leitores. É um brinquedo, um projeto que saiu originalmente em uma das edições do Experiências e Brincadeiras com eletrônica, que agora eu reedito em novo formato pela minha editora com revisões, que é uma caixa de efeitos sonoros ou caixinha de fazer louco. Naquela época, quando ainda não existiam os videogames, quando ainda não existia o celular com muitos joguinhos, os brinquedos eletrônicos simples eram uma grande atração. Então, o que é essa caixinha de fazer é um conjunto de osciladores controlados por chaves e por potenciômetros que, através de combinações, podiam gerar todos os tipos de sons possíveis. Podiam imitar sirenes, passarinhos, barulhos de queda e muita coisa interessante que as crianças adoravam. O projeto fez sucesso e utilizava naquela época uma técnica de montagem que a gente era simples, porque não precisava fazer placa de circuito impresso, que era de se fazer tudo em ponte de terminais. Então, vocês podem ver dentro da caixa a simplicidade da montagem, que era simples no sentido de que não exigia que você tivesse um laboratório de circuito impresso. Os leitores interessados podem encontrar esse artigo pronto no site, se quiserem repetir a montagem. Sugiro que façam em placa ou então em matriz de contato, porque ainda é um circuitinho que diverte as crianças.